Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. O nosso vídeo de hoje tá super legal. Vou mostrar pra vocês arrumando, organizando o meu guarda-roupa. Quem acompanhou aqui o último vídeo do canal pode ver, né, o dia que ele chegou. Mostrei ele chegando, chegou até antes do prazo, eu amei. Então aproveitei pra gravar um vídeo, já que eu teria que arrumar ele. Mostrei pra vocês como eu faço a minha organização, o meu guarda-roupa. Espero muito que vocês gostem do vídeo. O vídeo tem umas dicas valiosas no decorrer dele, então assista até o final. Se você gosta desse tipo de vídeo, já começa aqui, olha, deixando o seu like pra você não esquecer. E o like é muito importante. Me conta aqui também nos comentários como você faz aí a sua organização do guarda-roupa. E se você, além do guarda-roupa, tem uma cômoda pra te ajudar também. Porque cômoda, gente, é muito valiosa. Eu estou pensando em comprar uma pra mim, porque eu achei que há necessidade de uma cômoda, gente, pra poder desafogar um pouquinho o guarda-roupa. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Então, galera, vamos começar aqui a organização barra arrumação. Eu não sei se eu vou deixar ele arrumado. Arrumado é deixar o guarda-roupa bonito. Quando você abre, ele está visualmente bonito. E o organizado é você deixar organizado conforme as suas demandas do seu dia a dia, conforme, né, o teu lifestyle. E eu não sei se eu vou deixar ele arrumado ou organizado. Eu vou fazendo e eu vou vendo conforme a minha necessidade. Mas eu acho que eu vou fazer ele organizado, né, conforme as minhas demandas do meu dia a dia. Esse guarda-roupa eu comprei ele no site Madeira Madeira. Eu vou deixar até o tamanho dele aqui, as especificações, caso vocês tenham interesse também. Ele tem um puxadorzinho aqui e tal. Quem montou foi meu pai. Tem um vídeo mostrando, né, do vlog um pouquinho, quando chegou a montagem e tal. E vamos arrumar, barra, organizar juntas, juntos. Quem gosta desse tipo de vídeo, já começa aqui deixando o seu like. Eu comprei, gente, no Mercado Livre cabides, tá, de veludo. Eles vieram 30, né, eu queria ter comprado com mais. Depois que eu vi o anúncio, eu me arrependi, podia ter comprado com mais. Eu acho esses cabides aqui melhor pra ser um guarda-roupa. Por quê? Além dele ser fininho, né, então ele vai ocupar menos espaço. Você vai conseguir colocar mais roupa, ele não é grosseiro e nada do tipo. O fato dele ser de veludo não vai fazer com que a roupa fique escorregando, tá? Mas eu só comprei 30. Aí eu tenho uma quantidade até que exagerada de roupa. Aqui eu coloquei algumas coisas em cima da cama, que eu já vou mostrar pra vocês. E já achei muito. Mas, continuando aqui nos cabides, eu tinha esses daqui. Tinha não, tenho. Esses daqui também, que eu comprei no Amigão, também são pretinho e fininho. Eu gosto, gente, de uma cor só. Porque além de ficar padronizado, visualmente quando você abre fica mais bonito, sabe? Do que um monte de cabide colorido, ou um monte de cabide incolor e verde, amarela. Ou se é tudo verde, ou tudo incolor, ou tudo preto, tudo branco. Visualmente fica até mais bonito. Então eu vou utilizar esses dois. Esses daqui, eu acho que eu vou colocar as minhas calças, tá? Penduradas. Eu não vou deixar minhas calças dobradas, não. Eu deixava elas dobradas, mas eu acho que eu vou colocar penduradas. E esse daqui eu vou colocar blazer e algumas outras coisas. Mas vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Agora deixa eu mostrar pra vocês como está a minha cama. Pra me auxiliar e facilitar um pouco mais do meu trabalho, né? De organizar o guarda-roupa. Eu deixei algumas coisas aqui já em cima da cama setorizadas. Por exemplo, aqui são as minhas calças, saia, blusas, tricô. Ali são os meus shorts. Dentre essas pilhas aqui, gente, eu vou separar em três. Pra doar, coisa que eu não quero mais. As roupas que eu não quero mesmo, que eu vou descartar, que eu vou jogar fora. E as que eu vou guardar no guarda-roupa, hein? Aqui no canto, deixei os meus sapatos também. Alguns eu já me desfiz. Esses são os que eu mais uso, então já deixei eles aqui também. Pra me auxiliar na hora que eu for guardar. E esse é o guarda-roupa, tá? Ele tinha a opção de vir com o espelho na frente, mas eu decidi que não queria. Porque caso o espelho quebrasse, depois pra trocar o espelho ia ser... Mas ia ser muito complicado. Eu preferi ele todo clean, assim. Escolhi na cor branco. Né? Aqui estão os puxadores. Os puxadores eu tinha a opção de colocar no meio, ou em cima, ou mais abaixo. Eu gostei mais abaixo. E a divisão dele é assim. Vocês já vão ver que já tem coisas aqui dentro, ó. Ali em cima. Aí tem aquela parte de pendurar. Aqui que eu já coloquei minhas bolsas. Tem duas gavetas e um espaço abaixo, onde eu vou colocar os meus sapatos. E nessa outra porta aqui, ó. É ali em cima. É assim. Tem duas prateleiras. Essa aqui que é um pouquinho mais pra trás, ó. Que eu já coloquei. Como vocês podem ver, eu coloquei os meus hidratantes, perfumes, o meu porta-joias. E também tem uma parte aqui de pendurar, né? Que é onde eu vou pendurar as minhas calças. Então, olha. Vindo pra cá. Deixa eu mostrar. Eu já me desfiz de algumas bolsas que eu não quero mais. Que eu acho que não estão casando com o meu dia a dia. Não estou usando. Então, assim. Já me desfiz. Então, aqui estão as bolsas que eu mais uso, né? Algumas depois eu vou... Quando eu comprar novas. Porque eu pretendo comprar novas bolsas. Eu vou me desfazer dessas aqui também. Nessa caixa aqui, eu coloquei os meus óculos. Então, estão ali meus óculos. Tem meus óculos de grau e meus óculos de sol. Deixei nessa caixa aqui. Pra ficar mais organizado. Nessa gaveta aqui, eu já coloquei minhas roupas de academia. Daqui pra lá, são as minhas calças, né? Meus shorts e tal. Calças e shorts. Aqui são meus tops. Aqui, eu não vou mostrar pra vocês, né? Tudo que eu vou colocar aqui. Porque eu vou achar deselegante. Mas, eu vou colocar as minhas calcinhas pra cá. E meus sutiãs. E aqui no meio, minhas roupas de dormir. Né? Meus pijamas. Então, essa gaveta vai ser única e exclusivamente pra isso. Como está aqui já minhas roupas de academia. Que eu dobrei em rolinho, né? Pra ocupar menos espaço. Eu já mostro pra vocês. Porque eu não vou mostrar minhas calcinhas aqui na internet, né? Eu não vou fazer essa deselegância aqui. Olha, gente. Vamos começar aqui a organizar, tá? Aqui estão algumas calças que eu coloquei nesse cabide aqui. Mais fininho. Eu não gosto dele. Porque ele é um cabide bem molenga. E ele vai amassando conforme o tempo, né? Pretendo trocar e colocar todos de veludo futuramente. Mas vou usar eles agora. Então, as calças vão ficar aqui assim nos cabides. Olha, sem muito mistério, tá? A calça. Eu vou dobrar a calça ao meio. Pegar a cava dela. Vem pra cá. E passar o cabide. Deixa eu passar aqui. Ó. Não vou fazer nenhuma dobradura específica pra calça no cabide não. Ajeitar bonitinho. E guardar ali. Então, aqui, gente. Ficou as minhas calças. Eu coloquei as estampadas pra cá. Né? Aqui estão as pretas. A jeans mais escura. Tem a mais clara. As nudes. E as coloridas pra cá. Ó. Ficou bem... Bem organizada essa parte aqui. Eu tenho bastante calça. E eu separei algumas pra doação, tá? Não estão todas aí, não. Separei algumas. Ó. Por exemplo. Essas que eu coloquei aqui. Essas tem três ou quatro aqui. Eu vou doar. Olha, gente. Dobrei meus shorts aqui. Mas vou mostrar pra vocês a dobradura que eu vou fazer pra poder guardar eles dentro do guarda-roupa. Ó. Vou pegar o short. Colocar ele de costas assim. Dobro pra lá. Essa cava aqui eu coloco aqui pra dentro. Eu dou uma dobrada. E virei. E assim vai ser a dobradura dos shorts. Ó. Das blusas, gente. Vou mostrar pra vocês. Vou colocar ela de costas. Tá vendo? A costas dela é aqui. De costas pra mim. A blusa. De jeito é bonitinho. Vou usar esse gabarito aqui que é um caderno. Todo mundo tem cá, gente. Um caderno pequeno, ó. Desse tamanho aqui. Coloca aqui. Perto da golinha. Ó. Dobra pra cá. Dobra a manguinha. Pra cá. A manguinha. Tira o caderno. Aqui, olha. Aqui. No meio. Dobrou. Se quiser guardar dobrado. Já tá dobradinho. Se for guardar em rolinho. Só dobrar mais uma. E guarda em rolinho. Assim. Na gaveta. A mesma coisa com as... Blusas sem manga, ó. Vou mostrar essa daqui como exemplo, ó. Vou usar o mesmo caderno. Aquela mesma especificação de tamanho. Coloca aqui perto da gola. Ó. Dobra pra cá. Dobra pra cá. Ajeita. Tira o gabarito, que é o caderno, ó. Vem aqui. Dobra no meio. E faz mais uma dobradura. Tá pronto. Aí, ó. Ou guarda de rolinho. Ou guarda assim. Mais uma. Camisa de manga um pouquinho maior. Que essa aqui é mais compridinha, ó. E tem estampa e vocês vão conseguir ver melhor. Então, a frente da blusa. Eu coloco pra baixo. Ajeito. Venho com o caderno e coloco aqui. Dobro. Ajeito a manga. Dobro pra cá. Ajeito a manga. Tiro o caderno, que eu me perdi aqui. Tirei o caderno. Venho aqui, olha. No meio. Aqui no fim. Dobrei. Depois, mais uma dobradura. Feito. Se for guardar. Assim. Na gaveta, assim. Se for guardar, assim. Bonitinho. Se for guardar na gaveta. Se quiser fazer um rolinho. Faz mais uma dobradinha. E de rolinho, que ocupa menos espaço. Já me desfiz também de alguns shorts e de algumas saias. Essas daqui. Essas daqui são meus shorts. Isso aqui é minha saia. Vou colocar aqui, olha. Nessa parte aqui. Esses casacos mais pesados. Se for guardar do tricô e casacos assim. Eu vou guardar em cima do guarda-roupa. Aqui. Nessa parte aqui, olha. Porque uma não tá frio no momento. Né? E eu não vou utilizar por agora. Então, eu vou colocar eles pra cima. Gente. Não vejo a hora de terminar a sua organização. Pra eu poder tomar um banho. Enfim. E o tricô. Voltando aqui pro que interessa. O tricô, nós sabemos que não podemos guardar pendurado. Porque vai deformar a peça, né? E quando você não souber. Ah, essa peça eu guardo pendurada ou eu guardo dobrada? Lembra do jeito que você viu na loja. Como tava exposto na loja quando você foi comprar. Né? Por exemplo. O tricô, ele nunca vai estar pendurado. Se tiver, gente. Ai. Porque o tricô deforma. Então, esses casacos meus que estão aqui pesados. Eu vou guardar eles aqui acima. Tá? Por quê? Uma, não tá frio pra poder utilizá-los. Então, eu não tô utilizando eles no momento. Então, eu vou fazer aqui. Eu arrumar meu guarda-roupa de uma forma funcional pra mim. E eu vou colocar eles acima exatamente por isso. Porque eu não estou usando agora. E vou guardar eles todos dobradinho. Bonitinho. Bom, chegou a vez dos meus blazers, gente. Eu tenho três. Eu tenho um preto. Um off-white. Né? E esse daqui. Da loja da minha amiga, Michi Chayn. E deixa eu falar pra vocês algo, assim. É... Bem pessoal. Tô até amassando esse blazer. Esse blazer preto. Ele é da C&A. E ele não tem a manga comprida. Tem a manga franzida aqui. Eu gosto dele. Porque ele tem um tecido bacana. Mas ele não tem um acabamento por dentro bacana. Não tem. Esse aqui é da Renner. Ele é um branco. Foi o primeiro blazer que eu comprei. Não gosto dele. Ele tem um tecido que eu não gosto. Parece algodão, sabe? Ele é dessa linha aqui. Em breve eu vou fazer uma troca inteligente. Eu não vou fazer agora. Porque eu ainda utilizo eles. Mas eu pretendo comprar um blazer branco com tecido melhor. Um tecido afaiatado, né? E um preto com a manga maior também. Esse aqui é da loja da minha amiga. Olha a diferença, gente. Ele é nesse tecido... É... Xadrez, né? Xadrez, não. Ai, tem um nome. Eu esqueci. Mas enfim. Olha, acabamento por dentro. Super bem acabado. A manga bem acabada. O botão bem acabado. Esse botão aqui eu perdi. Mas na loja dela, ela manda com o botão extra. Depois eu vou tirar daqui e colocar aqui. Então assim. Esse é o único blazer que eu olho e eu tenho orgulho de ter no meu guarda-roupa. Sabe? Aqui, ó. Outra coisa que eu também vou fazer em breve trocas inteligentes. Por enquanto não vou me desfazer porque eu ainda uso. São esses casacos jeans aqui. Né? Eu tenho... Blusão jeans. Eu tenho esse blusão jeans que eu não gosto muito. Mas eu uso. Né? Porque funciona dos meus looks. Mas não é algo que... Nossa. Se eu olhasse hoje na loja eu compraria. Esse aqui é uma relíquia, gente. Esse aqui nem... Esse aqui é inquestionável. Esse aqui sempre vai ficar aqui. Que era da minha mãe. Tem mais de 20 anos. É uma peça que eu amo. E eu uso. E esse... Essa jaqueta aqui. Jeans. Não gosto dela, gente. Ó. Manchada. Não gosto muito dessas coisas... É... Assim... É... Rasgados e tal. Não faz muito a minha vibe. E ele é um croppedzinho. Ele é curto, né? Também em breve vou fazer uma troca inteligente. Olhando assim, ó. Bem cafona, né? Enfim. Mas eu ainda uso. Vou guardar. Vou deixar no guarda-roupa. Mas em breve. Essa... Essas duas jeans vou me desfazer em breve. E os blazers também vou fazer uma troca. E o lugar que eu escolhi foi esse daqui, olha. Pra deixar os blazers, né? E os jeans. Nesse canto aqui. Vocês têm peça polêmica? Porque eu tenho. E as minhas peças polêmicas são essas daqui, olha. Vou me desfazer? Não. Não vou me desfazer. Uso? Não. Mas não vou me desfazer porque eu gosto de usar elas. Elas é onde? Nas festas juninas. Adoro montar produçãozinha temática mesmo, assim. Nas festas juninas. Então vou guardar elas. Mas não vou guardar a amostra. Vou guardar dentro dessa caixa que eu tenho. Que foi de um presente de aniversário que eu ganhei. Presente de aniversário não. Amigo oculto. Então vou dobrar. Vou guardar elas aqui. E vou colocar dentro do guarda-roupa. Gente, independente da peça. Eu faço sempre a mesma dobradura, tá? Seja ela uma peça que eu vou guardar dentro de uma caixa. Que vai ser, no caso, essas daqui juninas. Né? Que eu uso, no caso, pra festa junina. Tanto as outras, sabe? Eu sempre faço essa mesma dobradura. Pra ter um padrão. Ficar bonitinho. Bem organizado. Né? Então, ó. Dobradinha. Vou fazer isso com todas. Aqui, olha. A parte de trás. A parte da frente. Abotou. Vou abotuar. Vou colocar aquela de costa pra mim. E fazer a dobradura que eu já ensinei pra vocês. Achei. Essa caixa muito grande. Vou colocar nessa daqui. Que era uma caixa de sapatos, gente. Que eu acho que vai... Caber direitinho. Coube, gente. Ficou até melhor. Colocar na minha lista. Comprar caixas organizadoras. Padronizadas também pro guarda-roupa. Camisa, gente, ó. O que que eu notei? Não tem uma camisa branca. É super funcional dentro do guarda-roupa feminino. E eu não tenho, ó. Só tenho essa preta e essa marrom. Vou deixar pendurada também. Ali junto com os blazers. Estou pensando em guardar aqui, gente. Os meus vestidos longos. Dobrado assim, olha. Dobrei alguns aqui. Pra fazer um teste pra ver. Mas eu já gostei deles dobrados assim. Que otimiza até o espaço. Eu vou ensinar essa dobradura pra vocês. É muito fácil. Ó. Aqui tá o cabide. Deixa eu fechar a porta pra ficar neutro branquinho. Porque aí vocês conseguem visualizar melhor. Olha. Aqui está o cabide. E o vestido longo. Vestido longo. E aí o que vocês vão fazer, ó. Colocar a alcinha dele aqui pendurada. Pendurou, ó. Vai lá no fim. Lá na barra, ó. Coloca aqui por dentro. Tá vendo? Joga por cima. E puxa. E aí, ó. E aí, ao invés de ficar aqui por cima do vestido, vocês colocam... Aqui dentro, ó. Dentro do vestido. Aí vai ajeitando. E fica assim, ó. Guardadinho. Deu pra entender? Vocês passam aqui por cima. Vocês passam aqui por cima, né? Vai ficar aqui pra cima. Vocês abrem aqui e colocam aqui dentro. Pra ficar mais bonitinho o visual, ó. E aí, só guardar no cabide, ó. Tá vendo? Não fica aquele... O vestido longo não fica aqui arrastando nem em cima das coisas. Se vocês quiserem deixar alguma coisa aqui embaixo. Que no meu caso aqui eu deixei as bolsas. Bom, gente. Aqui estão minhas blusas, olha. Todas dobradas, né? E eu resolvi guardar ela no guarda-roupa. Em rolinho. Porque eu quero colocá-las em pezinho, assim, ó. Então, olha. Aqui. Em rolinho. Assim. Calma. Deixa eu mostrar pra vocês. Resolvi guardar elas assim. Em rolinho. Igual eu fiz com as roupas de academia. Então, ó. Ao invés de eu pegar ela conforme eu dobrei no gabarito aqui. Eu vou pegar essa parte aqui assim. Vou trazer pra cá. E vou fazer um rolinho. Dobrar mais uma vez. Ao meio. E... Guardar aqui assim em pezinho. Olha como tá ficando. Então, eu vou deixar as lisas na frente. E as estampadas atrás. E aqui ficou os vestidos. Pendurados. Eu tenho mais. Só que eu tô conforme. Eu tô pegando lá. Onde eu guardei tudo. Eu tô colocando aqui. E vindo com calma. Organizando com calma. Mas os vestidos vão ficar assim. Aqui vão ficar os lisos. Né? Olha. Todo verde. Todo rosa. Enfim. Todo preto. E pra cá os estampados. Olha, gente. Como tá ficando. Aqui ficou os vestidos. E os blazers. Já mostrei pra vocês como eu fiz a dobradura. Né? Dos vestidos no cabide. Aqui ficou as minhas bolsas. A primeira gaveta. São as blusas que eu uso. Né? No meu dia a dia. Então, eu coloquei elas em rolinho. Assim. Que eu achei que funcionou bem. Né? Tá tudo misturado. Tá. Não tá padronizado por cor. Nem nada disso. Mas eu me entendo aqui. Nesta minha bagunça organizada. A segunda gaveta. Ficou com as minhas roupas de academia. Ainda não coloquei meus pijamas e minhas roupas íntimas aqui. Mas já vou colocar. E aqui abaixo eu coloquei os sapatos que eu mais uso. Tá? Então eu coloquei aqui na frente os saltos. As rasteiras que eu mais uso. E atrás tem os tênis que eu mais uso. E meus coturnos. Então ficou assim. Ficou faltando? Ficou. Tá uma bagunça, né gente? Pra arrumar só assim. Esses daqui eu vou guardar embaixo da cama. Da cama. Porque ela é uma cama baúbi partida. Então aqui eu vou colocar esses dali. Finalizei a arrumação do guarda-roupa. E ele tá funcional. Pra me atender das minhas necessidades do dia a dia. Vou mostrar pra vocês como ficou. Tá? A organização. Organização. Pra mim. Primeira porta. Nós temos aqui acima. Duas caixas organizadoras. Essa primeira. Ela tem meus biquinis. Eu tenho muitos biquinis, gente. Tá abarrotado isso aí. Acima eu coloquei meus dois chapéus. Chapéus ou chapéus? Enfim. O de palha. O bucket. Aqui tem meu boné. Aqui tem uma caixa. Que tem meus cintos. Ali tem uma bolsa. Que eu não sei se eu vou ficar com ela ou não. Então eu deixei ela pra trás. A caixinha do meu iPhone. Meu iPhone é um 14. Um passaporte. Nessa aqui abaixo. Nessa caixa da Ramarim. Ela tá... Minhas roupas de festa junina. Eu quero comprar umas caixas organizadoras. Ou branca. Ou transparente. Vou pensar direitinho. E num próximo vídeo. Um vlog. Eu mostro pra vocês. Organizando de novo. Quando eu comprar. Aqui abaixo, gente. Vocês já viram, né? Estão os meus vestidos longos. Estão todos nesse cabide aqui de veludo. Eu deixei três cabides aqui, olha. Porque tem vestido meu lavando. E são longos. Então eu deixei aqui os três. Que são três vestidos meus. Que estão lavando. Aqui estão meus blazers. Casaco jeans. Camisas. Tem uma camisa aqui colorida. Enfim. Está assim. Aqui abaixo. Tem as minhas bolsas. E ali. Dentro dessa caixa organizadora. Ela tá... Os meus óculos. A primeira gaveta. Estão as blusas que eu mais uso no meu dia a dia. Aqui são as blusas de manga. E aqui as de alça. Tá? Então todas aqui. As blusinhas do dia a dia. Aqui abaixo. Eu já falei que não ia mostrar pra vocês. Mas aqui estão as minhas roupas de academia. Aqui no meio estão as minhas roupas de dormir. E aqui calcinha e sutiã dentro do saquinho de organza. Abaixo estão as sandálias que eu uso no meu dia a dia. Então essa primeira parte ficou assim. Agora eu vou mostrar pra vocês a segunda parte. Começar lá em cima novamente. Ó. Abrindo. Aqui estão meus tricôs. E aqui são dois vestidos meu longos. Mas são vestidos delicados, sabe? Esse primeiro aqui. E esse aqui. Aí eu deixei aqui. Tem três bolsas grandes. Eu não gosto muito de bolsa grande. Mas às vezes eu preciso. Né? Então eu fiquei pensando se eu não me desfazer delas. Não me desfiz. Estão as três aí. Vou colocar as minhas bolsas, gente. Que são mochilas. Atrás delas. Só que elas estão em uso no momento. Aqui estão as blusas. Nessas dois... Essas duas partes aqui. Essas duas pilhas. Estão blusas que eu acho mais arrumadas. Que eu uso assim pra sair em um shopping. Alguma coisa do tipo. Então tem blusa aqui. Tem atrás aqui. Atrás também. E aqui são todos os macacões. Macacões. Não sei como se pronuncia. Que eu tenho. Tem essa pilha aqui. E tem uma pilha atrás também. Aqui estão meus shorts. Né? Minhas saias. E aí meus topzinhos que tem um bojo. Sabe? Nessa parte aqui. Tem meus hidratantes. Perfumes. Aqui tem um porta-joia. E aqui abaixo. Ficou todas as minhas calças. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça. Se você gostou. Clica no gostei. Se inscreva aqui no canal. Se você não for inscrito. Me acompanhe em todas as outras redes sociais. Pra gente ficar sempre pertinho. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.